Olá, amantes de séries, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha com spoilers de Shadow and Bone, que estreou dia 23 de abril pela Netflix. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você já se inscrever no canal, caso não seja inscrito, curta e compartilhe também o vídeo, que é bem importante. Além, é claro, de acesse as redes sociais e o site, que estão em casa na descrição, pra ver umas resenhas sem spoilers e outros detalhes, outras notícias do mundo da TV e do cinema. Bom, pra começo, pra quem não sabe, Shadow and Bone é baseado na série de livros da Libra Dugo e mesclou a trilogia, que agora é quadrologia, e também a duologia desse universo Grisha, que eles falam, né, Grishaverse. A série, como eu disse, entrou dia 23 de abril pela Netflix e conta com um elenco pela Jasmine Lee, o Artie Renaud, o Fred Carter, o Ben Barnes e outros nomes no elenco também. Vamos começar com a parte mais sem spoilers, que é a parte dos visuais estão ok, os defeitos estão bem planejados, então tá tudo bem. O que que a Netflix gastou com Bridgerton e com Shadow and Bone é por isso que cancelaram tanta série, eu acho, porque é só isso, porque mesmo, porque... A gente percebe que gastou ali, que foi investido um negócio. É uma das melhores adaptações de livros pra mim e eu nem li os livros, tá? Mas eu acho que ela, não sei se ela é fiel aos livros, pelo jeito não, porque mescla os dois universos, mas é uma coisa bem interessante, é uma coisa que a gente consegue se surpreender, a gente consegue gostar e a gente consegue ter várias emoções ao longo dos oito episódios. Eu assisti em uma sentada só, eu maratonei mesmo, e foi bem interessante ver esse lado meu crescer, porque quem me acompanha aqui sabe que eu venho reclamando dos episódios com mais de 40 minutos. Eu tô com uma pequena ressaca seriada, por assim dizer, se tem a ressaca literária, tem a ressaca seriada. E não me encheu tanto a paciência ter esse episódio de 40, quase 50 minutos, eu me senti muito livre sobre isso. A trilha sonora é muito bem utilizada também, é uma das trilhas mais incríveis que eu vi nos últimos anos, nessa questão de séries, nessa coisa de adaptação, eu acho que ela consegue buscar e consegue trazer esse lado, essas emoções, o que é o feito de uma trilha sonora, o que é que é pra ser feito, então você vê isso também. Na questão de atuações, todos estão muito bem, principalmente o Ben Barnes, eu já sou apaixonada pelo Ben Barnes. Agora eu tô mais apaixonada ainda, porque o Darkling é um baita de um vilão, e é um vilão bem criado, é um vilão bem estruturado. Ele não é jogado, e você consegue, e ele vai crescendo aos poucos. Eu gosto muito que a série começa bem tímida, bem, esse é o universo que estamos criando, e depois ela vai crescendo de uma maneira muito fácil, muito orgânica mesmo. E o personagem do Ben Barnes, o Darkling, é exatamente isso, ele começa de uma forma mais tímida, mais recatada, mais bem podado, pra ele se mostrar bem no final, o que é bem fantástico, pra não falar palavrão, porque a gente tá no YouTube. Mas enfim, é bem estruturado, eu gosto bastante do Darkling. Os corvos, entretanto, roubam a cena, principalmente a Inédia, no episódio 4, eu tô apaixonada pela cena dela, no trapézio de tecido. Se aquela mulher me socar, eu vou estar feliz. É basicamente isso que eu tenho que falar. E, principalmente agora, uma lado que eu gosto bastante, que é uma parte mais técnica mesmo, que é o uso das cores, e o uso da iluminação. Finalmente fizeram uma batalha no escuro, que você consegue enxergar o que tá acontecendo, sem parecer que você tá cego, como aconteceu com Game of Thrones, no episódio 3, da oitava temporada. Que essa foi uma cena pensada para a TV, e não foi pensada no cinema, que é um grande alívio, né, vamos ser bem sinceros. Outro detalhe é que os diretores e os roteiristas, principalmente os diretores nesse caso, deram uma boa unidade para a série, o que é bem interessante, porque você consegue ver o mesmo esquema de situações em cada episódio, o que é ótimo. Então, ponto positivo aí para a Netflix. Eu acho que o vídeo de hoje fica por aqui. Eu acho que vale a pena assistir Shadow and Bone, ou Sombriossos, como você preferir. E eu vou ler os livros em breve, então, qualquer coisa eu volto aqui para falar. Leiam os livros, e o que você pode esperar para a segunda temporada, e para as próximas temporadas. Se você quiser saber mais sobre a série, e sobre tudo, acesse o site que tá ligado na descrição, e as redes sociais também. Vamos conversar sobre a adaptação, de Shadow e Bone. Também não esqueça de curtir, compartilhar, e se inscrever no canal, que é o mais importante, que aí você mostra para o YouTube, que você tá gostando do meu conteúdo. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!